Oi, meu nome é Thaís, eu sou criadora do Vamos ECB e hoje eu vou falar sobre posição dos talheres na mesa. As regras de etiqueta seguem os critérios de simetria, conveniência e conforto, levando em consideração a pessoa destra. Tudo que você precisa manusear com habilidade fica do lado direito da mesa, como a faca e a colher. O garfo fica do lado esquerdo. Essa é a única regra que você precisa gravar. A partir daí, a posição dos talheres vai depender do que você vai servir. Nessa configuração eu consigo entender que vai ter uma entrada cremosa, porque eu tenho uma colher de sopa, e um prato fundo na minha frente. Eu vou ter também uma entrada normal, porque eu tenho um prato de sobremesa sendo usado como entrada e tenho os talheres de sobremesa sendo usados também como entrada. Eu vou ter também duas opções de prato principal, um peixe e uma carne. Quando você vai servir dois pratos, peixe e carne, o talher de peixe é o primeiro de fora para dentro, porque você serve primeiro o mais leve, depois o mais pesado. Em todas as configurações, o descanso de talher está sempre na mesa. Ele serve para apoiar o talher sujo, quando você se levantar para servir num buffet e voltar de novo para a mesa, ou no serviço empratado, quando tem a troca de pratos e a manutenção do mesmo talher na mesa. Memorizando que o garfo fica do lado esquerdo e a faca fica do lado direito, para a montagem dos talheres de sobremesa, você faz esse movimento, sempre considerando a faca em primeiro lugar, o garfo na sequência e a colher é o terceiro elemento na mesma direção da faca. Vocês gostaram das dicas? Espero que vocês aproveitem muito o Wolf Drain. Um beijo!